Olá, eu sou o professor Alzir e vamos resolver a questão, ou as questões número 30, 31 e 32 da prova do município do Rio de Janeiro, matemática, que ocorreu no ano de 2016, a última prova do Rio de Janeiro, para professores dos anos finais do ensino fundamental. Então, na questão 30, em um triângulo retângulo, as medidas e metros da hipotenusa e de um descateto são respectivamente 2K e K. Então, existe um triângulo retângulo, está aqui, isso aqui é o ângulo de 90, a hipotenusa, ele diz que a hipotenusa, evidente que a hipotenusa é maior, lado maior, e um outro carinha, vamos botar aqui K, certo? Para determinarmos corretamente a área desse triângulo em metros quadrados, devemos multiplicar K2 pelo seguinte número real. Então, ele fala em área, certo? A área. Então, você sabe que a área desse triângulo é esse K multiplicado por esse X, que a gente não sabe, base vezes altura, ou escateto vezes escateto, dividido por 2. Então, precisamos achar o X. E esse X é usando o teorema de Pitágoras. Então, 2K², igual a X², mais o K². Então, o nosso X² vai ser 2², 4, 4K², passo para cá, menos K². E nós vamos ter o X², 4 é menos 1, 3K². O nosso X é a raiz quadrada disso aqui, a raiz quadrada de K² é K, e o raiz de 3. Então, nós temos aqui o valor de X, certo? Determinarmos corretamente a área desse triângulo em metros, devemos multiplicar K² pelo seguinte número real. Então, nós sabemos que a área é esse K, que está aqui, multiplicado pelo X, que é K raiz de 3, sobre 2. Então, veja que K vezes K dá K², ou raiz de 3, sobre 2. E aqui, K vezes K, K². Então, nós estamos multiplicando por K² o número raiz de 3, sobre 2. Então, temos aqui no item B o valor desse número, que é a raiz de 3, sobre 2. Muito bem. Agora, vamos para a questão 31, que diz assim. Considere a matriz A de ordem 3 representada abaixo. Então, ele dá uma matriz, três linhas e três colunas, dá seno, tangente e tal. Se o determinante dessa matriz é igual a zero, o valor de X corresponde a A. Então, veja que é um problema que envolve matriz determinante, trigonometria. Então, nós precisamos saber quanto é seno, vamos buscar aqui, quanto é o seno de 210 graus. Então, vamos ver. Ah, tá. Quanto é 210? 210, vou fazer aqui o círculo trigonométrico. Zero, 90, certo? 180, 180 com 30, esse pedacinho aqui é 30, esse arcozinho, 180 com 30 dá 210, certo? Tá aqui o 210. Então, esse cara é 30, esse é um dos opostos pelo vértice, esse aqui também é 30. Veja que o seno, a projeção aqui, quando você projeta aqui, o seno é essa medida aqui, que é negativo. Que é, em valor absoluto, é o mesmo, só que esse aqui é negativo, que sim é positivo. Então, no lugar de eu fazer, por exemplo, seno de 210, isso aqui é redução primeiro quadrante, né? Ah, pega o 210, subtraio de 180, quer dizer, vai dar seno de 30, você podia ver por geometria ou, né? Fazendo isso, 210 menos 180 dá 130, seno de 30. Só que aqui, né, em 210, ele é negativo. Então, reduzir o primeiro quadrante, mas com esse cuidado, o seno aqui é negativo. Então, menos seno de 30, que é meio, tem que saber esses valores, né? Seno de 30, cosseno de 60, arcos complementares, dá menos meio. Muito bem, então você achou ali o seno de 30 graus. Ah, e o seno de 630, certo? Então, 630, vamos achar aqui, achar o arco côngru aqui. 630 por 360, então você vai ter, por 2 dá muito, né? 360, 0, 13, tira 6, 7, 2, 270 graus. Então, o seno de 630 é o mesmo que o seno de 270 graus. Vamos olhar aqui, ó, 90, 180, 270. Então, 270. O seno é menos 1, tá aqui, ó. 270 e menos 1. Então, vamos botar aqui, menos 1. Depois a gente guarda isso. Tá, e o tangente 225. Tangente de 225 graus. Vamos fazer aqui outro desenho aqui, ó. Tangente de 225, tá? Então, eu vou ter 0, 90, novamente, 180, aqui 45, ó. Esse pedacinho é 45, ó. Então, 225, certo? 225. A tangente, ela é vista aqui, ó, nessa projeção. Levantando aqui, ela é marcando aqui no eixo das tangentes. Então, tangente de 225 é o mesmo que... 225 tira 180, que dá 45. Tangente de 45, positivo. Então, tangente de 45 graus é 1, certo? Agora, vamos ver o cosseno de 720. Ah, 720 daria 2 vezes 360, né? Então, ele dá uma... Se eu dividir 720 por 360, ele dá uma de 360, duas de 360, ele cai como se fosse aqui no 0. Uma de 360, com 360, 720. Só que o eixo do cosseno é esse cara aqui. Então, aqui é 1, né? Cosseno de 721. Ah, e o cosseno de 1080? Ah, vocês vão pegar 1080, dividir por 360. Que dá... Daqui vai dar 3 vezes 6, 18, dá 3, né? 3 vezes 0, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9, 1, 10. Então, ele dá 3 voltas de 360. Então, uma de 360, 2 de 360, 3 ele cai aqui também. Então, ele quer o cosseno de 1080. Novamente, o cosseno de 1080 é 1, tá? E a tangente de 180. Quanto é a tangente de 180? Aqui você tem 0, 90 e 180. Aqui está o eixo das tangentes, é o eixo da tangente. 180 vai dar 0. Aqui, ó. Dá 0. Então, você encontrou os valores. Agora, vamos achar o determinante. Vamos voltar. Seno de 210, deu menos meio. Está aqui, ó. Certo? Seno de 630. Seno de 630, menos 1. Cuidado aqui para não errar isso. Menos 1. Tangente de 225, deu 1. Certo? Aqui dá 2. Aqui dá x. Aqui dá menos 2. Cosseno de 720, dá 1. Cosseno de 1080, dá 1 também, né? E a tangente de 180, dá 0. Então, vamos achar esse determinante. Aliás, o determinante, que é exatamente esse valor numérico aqui, ó, que você encontra num algoritmo, você pode estar usando aqui pela regra de Sarrê, esse valor aqui que se chama determinante. Então, o determinante é 0. Então, vamos fazer o procedimento. Eu vou fazer isso rápido, tá? Assim, produto da diagonal principal dá 0. Por que tem 0? Vou pegar esse cara, multiplicar por esse, e pegar esse cara da ponta aqui, ó. Evidente, como é que a paralela diagonal principal multiplica por mais. Então, menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Dá mais 2. Esse carinha aqui, ó, 1 vezes 2, vezes 1, dá 2. Multiplica por mais, dá mais 2. Não mudo o sinal. Aqui é o negativo, diagonal secundário. Então, vai dar menos x, né? Aqui, multiplico esse por esse, e pego essa ponta aqui. Então, esse produto vai ser multiplicado por menos depois. Então, vai dar menos com menos dá mais. Quando eu multiplico por menos, dá menos. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes meio dá 1. Então, é assim, ó. Menos com mais dá menos. Com menos dá mais. Aí, como ele tá na diagonal secundária, eu multiplico por menos. Eu passei menos. Eu fiz o produto dos números, deu 1. E aqui, quando eu faço esse carinha aqui, ó, vezes esse, vezes 0, dá 0. Então, isso aqui tem que dar o valor determinante. Então, eu vou ter quem? Eu vou ter menos x, 2 com 2, 4. 4 menos 1, 3. Passo pro outro lado. O meu x, multiplicando por menos 1, é 3. Então, vamos ver se nós temos a resposta aqui, né? A nossa resposta é a letra A, tá certo? 3, 4, 5, 6. Deu 3. Então, tá aqui a letra A. Bom, agora, vamos para a questão 32. A soma das raízes da equação de segundo grau, ele dá aqui uma equação de segundo grau, é igual a 4. Se M é um número real, quer dizer, esse M aqui, é esse Mzinho aqui, não é isso? É um número real. A maior raiz dessa equação corresponde a... Hum, vamos lá. Então, aqui, deixa eu dar uma mexida nisso aqui. Observe o seguinte, se eu botasse assim, ó, x2 menos, né? Como aqui é mais, eu vou trocar o sinal daqui de dentro. Menos M, mais 1, x, mais 3M, igual a 0. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que, como aqui é mais, né? Mais M, menos 1, eu botei o menos, mas tenho que multiplicar esse carinha por menos. Né? Pra ficar, ó, menos com menos, mais M, menos 1. Ficar em menos 1. Mas eu caio numa historinha daquelas, x2 menos sx, mais p, né? Então, veja que a soma das raízes, né? Vamos botar som, x1 mais x2, é esse carinha aqui, ó. É menos M, mais 1. E o produto das raízes é 3M, né? Então, tirei dali. Aí, ele dá o quê? A soma da raiz da equação de segundo grau é igual a 4. Então, ele dá uma... Ele diz que isso aqui, ó, porque isso aqui é o valor da soma. Então, ele diz assim, ó, menos M, mais 1, é igual a 4. Porque a soma das raízes vale menos M, mais 1. Mas o menos M, mais 1, né? A soma das raízes é 4. Então, você pode tirar aqui o M, menos M, 4 menos 1 dá 3. E o M é igual a menos 3. Então, eu achei M, certo? Bom, se eu achei o M, eu nem preciso desse produto aqui, né? Nem preciso do produto. Eu vou formar a equação, né? X ao quadrado, menos... Aí, eu vou ter menos o valor de M, tá? Pô, se eu quiser, eu já boto até como tá aqui em cima. Vou fazer assim, ó. Então, X ao quadrado, mais... Aqui dá menos 3, ó, menos 3, menos 1, que dá menos 4, né? 4X. E aqui, ó, 3 vezes menos 3 dá menos 9, igual a zero, né? Cai nessa equação aqui do segundo grau. Bom, aí, como ele quer a maior raiz dessa equação, agora é resolver a equação, né? A gente vai resolver essa equação. Então, você tem o quê? X igual... Menos B dá 4, né? Mais ou menos. B ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos 4AC. Menos com menos dá mais, dá 4 vezes 9, 36, sobre 2. Que dá 4 mais ou menos raiz quadrada de 6 e 6, 12. 52 sobre 2. Que não dá uma raiz quadrada exata? Vamos fatorar aqui 2, 2 vezes 2, 4. 6 por 2 dá 13, número primo, dá 13, dá 1. Então, você tem aqui o quê? Você tem aqui 4 mais ou menos raiz quadrada de 4, né? Que é 2 ao quadrado, raiz de 13, sobre 2. Então, eu vou mexer nisso aqui, dou uma arrumada. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz de 13. Esse aqui é o número irracional, dividido por 2. Então, simplifica esse cara e esse cara. 4 sobre 2 dá 2, mais raiz de 13. São duas raízes. Como ele quer a maior, evidente que 2 menos raiz de 13 dá um número negativo, né? Raiz de 13 dá 3 vírgula alguma coisa, né? Então, 2 menos é menor do que 2 mais raiz de 13. Então, a minha resposta é 2 mais raiz de 13, que é a maior raiz dessa equação. Está aqui a letra B, 2 mais raiz de 13. É isso, gente. Resolvemos, então, as questões 30, 31 e 32 da prova aí do município do Rio de Janeiro do ano de 2016. Obrigado e até a próxima.